Paulinho Mossoró chuta na trave. Anderson Paraíba, que estava livre, pega a sobra e marca o segundo aos 9 minutos. Na sequência da jogada, a bola voltou para Anderson Paraíba. O meia arriscou de longe e de perna direita, que não é a boa, marcou um golaço. O resultado manteve o time no G4 do Grupo A, bem próximo da classificação para a próxima fase. Chegada de bola ali do Morelândia. Bola trabalhada do Anderson Paraíba. Chutou de longe a catada. Segura do goleiro Mossoró. O jogador sai jogando novamente Paulinho Mossoró. Abertura de bola para o Anderson Paraíba. Tem bom espaço no lado esquerdo. Deu corte para dentro. Pode trabalhar no meio. A chegada do Totti. É o América explorar o lado esquerdo. Vai só alguém. Vai lá, Anderson Paraíba. Vem chegando. Vem tentando o Cacarau. Empate. Invertido. Bateu ele mesmo. Pelo lado direito, né? Ataque. Perna canhota na bola. Perna trocada. É perigo dobrado para o dragão. Lá vem o Cacarau. Cobrança lá do Portiguarro. Jogou do outro lado. Tentou o Ranieri. Na equipe do Salgueiro. É o Cacarau do Sertão. Vem ele aí. Vem descendo com o Anderson. O Anderson Paraíba foi alcoçado ali na marcação do Álvaro. Falta marcada. Olha a bola trabalhada pelo Salgueiro. Salgueiro que empatou com a falha do Moçato. Trabalho de bola do Anderson Paraíba. Ficou com a bola. O Cláudio pintou. Cruzamento. Fechada. Para o Casagrande. Bola voltou. Na batida. E estava o Moçato ali no meio. Quase que o Cacarau do Norte. Anderson Paraíba cobra e Ranieri manda de cabeça. Júlio César defende sem problema. O até então titular Thiago Costa. Anderson Paraíba. Bola alta. Ailton Alemão para o gol. Na cobrança do Anderson Paraíba. Movimentação do Fabrício Ceará lá entre o Thiago Cardoso e o Renan Fonseca. Parece ter desconcertado a defesa do Santa Cruz. Ailton subiu. Estava inclusive marcado pelo Memo. Mas conseguiu fazer o toque para o gol. Veja aí. E aí Música De ligação e o biteco, bem, nem precisamos dizer. Anderson, ele finaliza o William Lago, trabalha e trabalha bem. Anderson Paraíba, de pé esquerdo, ele faz o cruzamento, tentativa de cabeça ali do Canoa, bola bateu em Neto Baiano. Voltou para o Paraíba, para o Ceará, vai subir o Ceará, o toque de cabeça para o gol! Diária do Náutico, Anderson Paraíba, tem um tapa na bola o goleiro Alessandro. Toque do Oziel, Paraíba, ganhou a jogada contra o Oziel, ainda Paraíba, fez o corte, ameaçou para um lado, para o outro, chamou para dançar. Entregou para o Daniel, recebeu de volta, devolução na frente agora, o toque para o Daniel. O Sandro Manuel acompanha. O levantamento do Anderson Paraíba, na segunda trave, a cabeçada do Pio na tentativa, é tiro de meta para o Náutico cobrar. De Santa 5, Náutico subindo aí para a terceira posição também com 5, Salgueiro, Porto e Central. Anderson Paraíba, pedalou, entrou na área, Everton Senna. O Náutico vai lá, Anderson Paraíba, pegou na primeira trave, facilitou ali o corte da defesa, mais uma do Anderson, agora na segunda trave, o toque para o meio. Bruninho, aí ficou de graça, a bola para o Pio. Anderson Paraíba, saiu ali do Bruninho. Bucano, você ligado na Globo Nordeste. Daniel, na entrada da área, no peito, que bolão do Fabrício para o Paraíba. Entre dois, Everton Pasco, brigou pela bola, ajeitou o Paraíba. Fabrício Ceará já foi bloqueado, já ficou, foi formado uma... Outra vez o time do Salgueiro. Anderson Paraíba é quem domina. Aí chegou a marcação, ele girou, tocou para trás, a bola escapou, ficou com o Vítor Caicó. Pio fez o passe para o Anderson Paraíba. Valdeir. Que ele se recuperasse. Acaba já passando dos 45, vai autorizar ali a cobrança do escanteio. Anderson Paraíba, de soco afasta o Thiago Cardoso. E fazia barulho. Fabrício Ceará. Boa bola do Fabrício, Anderson Paraíba, o chute para o gol, a defesa do Thiago Cardoso. Efetivamente o primeiro lance de perigo da partida. Com a jogada do Fabrício fazendo o pivô, como diria o Lisca, técnico do Náutico. 22 minutos. Bola na área do esporte, o desvio, a defesa do Saulo. Bola na área 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 do Saulo. Valdeir, Anderson Paraíba, pintou, vai trazendo para o meio o time do Salgueiro. Na direita, lá está aberto, Sidney recebeu. Outra vez, Anderson Paraíba. Ainda ele. Agora apareceu o Yuri na marcação, Anderson Paraíba sai carregando mais uma finta do Anderson. Lançamento na área de cabeça, Everton Zero. Olha a jogada, a cabeçada. O Salgueiro está no campo de ataque. Bola espirrada vai ficando com o Anderson. Anderson Paraíba viu bem aqui no lado direito o Sidney. Arriscou o chute de longa. Está vencendo o jogo, se continuar assim, depois o completo é o Rebeiro. Porque chega ali o Anderson Paraíba pelo time do Salgueiro. Bola com o Canu. O meia canhoto do time do Salgueiro. Levantou a bola para dentro. E chegou agora Anderson Paraíba, uma pancada para fora. Foi a chegada mais perigosa. Veja como ele leva vantagem ali. Os cinco jogadores do Salgueiro dentro da área do Náutico. Vem bola aqui da esquerda, levantamento, tentou de cabeça. Fabrício, Anderson Paraíba, ganou dois de uma vez. Anderson Paraíba, na direita com o Tamandaré. Salgueiro, você torcedor do Cacará, também se liga com a gente. Primeiro escanteio do jogo é para o Salgueiro. E tem torcedor chegando aí na Cornélio de Barros. Escanteio cobrado, olha o toque de cabeça. Lá vai o Canu. Pé direito, rolou para trás. Anderson Paraíba, deu uma olhadinha para o lado. Rolou para o Rodolfo Potiguar. Vai daí, pé direito. Goleiro Luciano na área, Jorge. Mandou o goleiro para a área, o Salgueiro, hein? Está lá o Luciano, e o levantamento vai na direção dele. Meteu na cabeça, espalma, Ricardo! Tchau, tchau! Quase 20 do segundo tempo. Vener leva para o fundo, e aí o Anderson, o Juan tentou um toque. Olha o Biteco, saiu bem do marcador, abertura feita. Grêmio está chegando com o Anderson, ajeitou para o pé canhoto, fez o corte. Bonita jogada. Biteco, saiu bem do marcador, abertura feita, fez o corte. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri